Bom dia, meus amores! Gente, hoje o dia amanheceu nublado. Vocês estão vendo tudo claro aqui por causa das lâmpadas, né? Aceso. O dia tá nublado, né? Ué, ué! Tô vendo o cheiro de negócio aqui. Eu acendi a frigideira. Acendi a frigideira e ela tá vazia aqui. Gente, o dia tá nublado hoje. Frio, bem frio. E eu hoje quero fazer uma caminhada, porque se a gente deixar no inverno pra caminhar, se a gente não tomar atitude, assim, não sair e fazer a caminhada, a gente nem caminha, né? A gente fica aí, ó... Só curtindo, chocando o frio dentro de casa. Deus me enriquece. Eu sou difícil de chocar frio dentro de casa, porque eu saio aberto. Mas... Antes de eu fazer a caminhada, eu já tô ajeitando todo o serviço de casa, fazendo comida, deixando o almoço pronto. Que coisa triste é você sair pra caminhar, aí você caminha, deixando o almoço pronto. Não, eu já vou até almoçar. O bom caminhar é depois do almoço, que aí você almoça, deixa passar um pouquinho, aí caminha mais de tardinha. Mas eu vou estar gravando pra vocês. Me deu vontade de caminhar em um lugar assim verde, em um lugar tranquilo, assim. Aí a gente tá sempre passando nesses lugares de carro. Mas hoje eu vou fazer uma caminhada e junto com vocês, tá? Só que eu tô fazendo aqui uma comida. Eu já tenho arroz pronto. Eu fiz aqui, quer ver? Eu adoro mostrar as coisas que eu faço de comida pra vocês. Por quê? Porque é coisa simples, mas às vezes dá até uma ideia pra vocês fazerem alguma coisinha em casa. Às vezes tá sem ideia pra fazer o almoço, aí eu mostro alguma coisinha, às vezes agrada a vocês. Nossa, eu não gostei do tempero verde ainda. Isso aqui é repulho. Como tem bastante verdura aqui em casa, eu faço, tô fazendo salada de alface. Já fiz também. Salada de alface pura, mas eu boto cebola também. Olha aqui, ó. Salada de alface com cebola. Eu corto assim, ela grossa. E tô fazendo vagem também. E tô aqui com feito de frango pra fazer. Tava meio congelado, eu cortei assim mesmo. Falei, quer saber? Eu vou cortar e vou fazer. Vou fazer peito de frango. Aqui, ó. Cortei, ó. Peito de frango. Tá vendo que tá meio congeladinho? Eu vou fazer esse peito de frango. Vou adiantar as coisas aqui mais de tardinha. Depois que almoçar, tudo, a gente vai. Ah, deixa uma salvagem também. Eu gosto de mostrar pra vocês e é tudo. Não quero tirar o celular daí agora, não. Olha aqui, fazendo vagem, ó. Tá vendo? Aí vocês vão falar dessa minha colher de pau velha. Adoro essa colher de pau, assim, velhinha. Aqui. Tô fazendo vagem também. Só que eu gosto dela cozinha direitinho. Tá quase boa. Só que tem três tipos de verdura verdinha, que é a vagem, o refolho e o alface. Agora eu vou fazer peito de frango também. Não mole, não. Deixa eu socar alho pra mim fazer o peito. Aí, meus amor, vou terminar o vídeo com vocês mostrando o almoço, mas tá uma verdura alhada, uma verda alhada aí. E a comida poderia ter ficado até mais saudável que isso aqui. Eu tô aqui comendo o frango engrelhado com creme. Tipo um estrogonofe, mas não é não. Ele é cremoso, um frango cremoso. Porque eu não botei nem molho de tomate, nem nada. Então, né? Ficou gostoso também. E queria comer tipo um estrogonofe, mas não é estrogonofe. Aqui tem bastante... Tem alho, cebola, alho poró. Aí. Um franguinho bem cremoso, bem gostoso, ó. Mais temperinho verde em cima pra decorar o prato. Olha que lindo. Um tonho tá ali, ó. Que fome, já tá indo. Beijo pra vocês, meus amor. Gente, eu vou deixar aí. Eu vou gravar pra vocês a caminhada mais de tarde aí pra vocês, tá? Caminhada. A gente vai caminhar. Depois eu volto aqui. Bom dia, meus amor. Gente, olha onde que eu tô começando o vídeo hoje com vocês. Gente, eu vim fazer uma caminhada aqui. Num lugar assim de verde. Que eu tava querendo, tava precisando. Pode ir vindo. Oi! O Tonho tá andando lá atrás, tá? De carro. Falei, vai andando. Que eu quero caminhar, mas eu quero que ele anda. Eu já tenho muito tempo que eu não tô caminhando. E aí, o Tonho não gosta de andar. Eu quero aproveitar que a gente tá indo pra roça. Eu falei, ah, Tonho, eu quero fazer uma caminhada. Pode ser. Eu já tô andando lá de trás, tá? Aí eu falei com ele. Porque esse carro é muito barulhento. Pra ele vir atrás. E eu fazendo a caminhada. E eu gosto de fazer caminhada quieta, né? Um pouco quieta. Então eu já tô andando um bom pedaço. Quer ver? O pão tá vindo. Ele vem rápido. Até de carro. Ele quer vir rápido. Engraçado. Aqui é mata fechada. Mas tem um monte de planta. Queria gravar mais na descida. Deixa eu andar mais um pedaço. Daqui a pouco eu gravo mais. Andei um bom pedaço. Vou esperar agora ter uma descida. Que eu tô andando um tempinho já no morro. Vou esperar um lugar pra descer. Pera aí. Vou entrar no carro. Vem, Tonho. Vou entrar no carro. Pronto. Eu tô cansada. Mas já andei subindo muito. Gente, vocês acreditam que nós passamos um dia desse nessa rua aqui? Tinha uma moça, uma mulher, né? Andando no escuro aí. Nesse caminho deserto. Sem ter lugar de um lado e do outro. Aí o Tonho falou corajosa, né, Tonho? O Tonho falou corajosa, hein? Corajosa demais. Andar nesse lugar sem luz. Se precisar, a pessoa anda. Mas andar assim, sozinha, é perigoso. Oi! Aí, meus amor, achei a descida. Dá vontade até de correr, porque... Oi! Eu não vou correr, não. O Tonho falou pra mim não correr, não. Senão eu acabo caindo aqui também. Escorrego aqui. Aí, achei uma descida, tá vendo? E eu tô toda agasalhada, hein? Porque aqui tá frio. O Tonho tá lá atrás. Fala onde que o Tonho tá, ó. Lá atrás. Tá vendo como é que eu ando, gente? Ó. Eu ando mesmo. O Tonho ficou lá atrás. E eu vim andando. Isso que é gostar. Eu gosto de caminhar. Só que o Tonho não caminha. Lá no Solaris e no Caminho, quer muita gente. E eu gosto de caminhar bem quietinha num lugar assim, mas silencioso. Tá vendo aquela árvore lá de florzinha rosa, meus amor? Essa árvore ali, acho que chama cerejeira. Ela é bonita, ó. Queria pegar uma mudinha dela pra levar lá pro terreno nosso lá em Rida Azusta. Eu vou catar a mudinha lá onde que eu morei. Que lá tem muda dela. Aqui é uma descida. É. Nem sempre é bom assim descida demais porque força muito o joelho. Eu tenho que comprar uns pés de galinha. A mãe do Tonho saiu esse dia, foi na rua, né? Comprou. Diz que o pacotão de pés de galinha tá quatro reais. E tem muito colágeno. Eu quero comprar. Olha que bonitinho. A entrada de uma chácara. Linda. Cheia de gramado. Olha que bonitinho. Tem fruta ali no pezinho pequeno que eu não sei nem que fruta é aquela. Tangerina. Tem que ter cuidado com o cachorro, tá, meus amor? Essas chacras assim no meio de roça costumam ter cachorro brabo. que as pessoas passam muito é de carro aqui. Aí quando passa alguém por perto, os cachorros correm atrás. Se eu não me engano, foi por aqui que o irmão do Tonho falou que passa sempre de moto aqui. O Fernando falou que passa, os cachorros correm atrás dele. Não sei se é aqui. Põe vem atrás, mas eu não confio, não. Eu não confio nem nele, não. O negócio é esse carro. Esse carro doido. Olha, uma carreira de eucalipto. Olha que gracinha. E dentro desse sítio aí, ó, os pés de pocã. Olha ali, ó. Dentro do sítio aqui, os pés de pocã, ó. Tudo carregadinho. Eu aumentei pra vocês verem, tá vendo? Tudo carregado de fruta. Carregadinho. Atrás dessa maroca aqui, ó. Tá cheio de fruta lá o pé. Muita fruta. É pocã. Aí a gente já tá até enjoado. A gente tá enjoado de chupar tangerina. Essas coisas, porque por aqui tem demais. E a gente andou pegando. A gente já tá enjoado já. Olha que caminhada deliciosa junto com vocês, meus amor. Sempre trago vocês num lugar assim. Ih, o pé aqui embaixo, então, tá carregado. Carregado de tudo. Falei que eu queria gravar pra vocês de dia por aqui. Aí, ó, como é que tá carregado, ó. Amarelinho, aí. Ó. Eu tô aqui, mas meu marido tá aqui pertinho. Ele já fica com medo de ter um cachorro pra me atacar. Ele já fica aqui, ó. Aqui. Olha como é que tá amarelinho. Até de carro. Mas aqui tá fazendo barulho, Toi. E o carro faz muito barulho. É essa planta aqui que eu falei com vocês, ó. Ó. É essa aqui. Chama cerejeira. Essa árvore, meus amor, ela é linda. Às vezes, a folha dela cai todinha. Olha como que ela fica. Né, Toi? A folha dela cai todinha. Só fica só a flor. Muito linda mesmo. Ela dá de árvore, né? E às vezes a árvore não cresce demais, não. Não dá caule grande demais, não. Então vale a pena ter. Ela parece que aquele pé que dá flor, às vezes não dá muito. Ah, gente do céu. Aqui tem muito jacu. Já tô vendo o cachorro brabo ali, ó. Ó, ó. Ó. Vou entrar no carro. Não, tá na coleira. Cachorro jacu. Toi, mais de 10 jacu na árvore. Mais de 10 jacu. Gente, eu vi um cachorro ali, mas ele tá preso na coleira. Ô, Toi, fica por aqui porque o cachorro ali, ó. Na coleira. Sítio. Aqui é um sítio, tá? Ó, lá tem uma casinha. Ah, aquela casinha. Aquela casinha parece que tá abandonada. Queria um dia entrar numa casinha dessa abandonada. Olha, ó, ó. Que gracinha. Casa antiga, ó. Casa abandonada. Você tem coragem de ir lá naquela casa abandonada? Você tem coragem de ir lá naquela casa abandonada? Não tem coragem, não. Tem muitos lugares assim que a gente tem curiosidade. É casa que não mora mais ninguém. Ah, tá. O cachorro tá preso. Tá ali, mas tá preso, tá? Então, um troço mordendo, me espetando. Um troço me... Ó, eu já mostrei um pouco aqui pra vocês. Agora eu vou entrar no carro, tá? Eu mostrei bastante. E andei bastante. Mas eu vou andar até lá embaixo. Vou andar até mais embaixo. Pera aí, Toi. Fica aí perto. Eu vou desligar. Eu vou andar até lá embaixo. Acho que eu gosto de andar. Tô vendo um troço me espetar aqui na blusa. Ó, eu vou andar mais esse pedaço, mas vou ficar por aqui com vocês. Tá? Daí a pouco eu mostro mais coisa pra vocês desse passeio. Desse meu... Dessa minha caminhada aqui, tá? Até já, meus amor. Olha que lugar bonito, gente. Olha, meus amor, aquela montanha. Caramba! Bombuzal ali. Nossa! O sol tá se pondo agora, gente. Olha lá. O sol agora que tá querendo... Tá se escondendo. Bem que não deu sol lá. Muito sol, não. Foi um solzinho bem fraquinho que deu hoje. Muito frio tá aqui em Nova Friburgo. Aí os cantos de roça, mais frio ainda. Essa casa aqui parece que tá vazia, não parece? É. Tô com vontade de entrar numa casa, Toi, velha. Não sei por que eu tenho vontade, às vezes, de entrar numa casa antiga. Olha aí. É uma casa antiga, ó. Qualquer dia nós vamos achar uma casa que dá pra nós entrar. Ah, tem uma casa que dá pra gente entrar. Quando tiver luz, eu vou fazer um tour lá pra vocês. Aquela casa lá em cima. Olha lá que lindo. Olha isso. Olha que lindo, meus amor. Mudanha bonita. Olha, pedra purinha. Um, olha que lindo. E, e. Quarto. Amanhã se eu vou virar, se... Ô, meus amor, espero que vocês tenham gostado dessa caminhada. Já chegamos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá? Em breve nós vamos tá fazendo mais caminhada aí junto com vocês em lugar diferente. Tá bom? Ó. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo, meus amor. Tchau. 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 Tchau.